Olá meninas e meninos também hoje eu tô aqui com a minha filhoquinha Anny e eu com a minha mamãe Tatiana e hoje galerinha vocês vão assistir aqui um review é isso mesmo um vídeo chamado a médica louca muito legal que nós postamos há um ano atrás e nós estávamos assistindo esses dias e achamos a maior graça de como a Anny tava pequenininha nesse vídeo quer dizer menorzinha né aproveite depois que você assistir deixe nos comentários se você acha que a Anny já cresceu um pouquinho tá bom se ela já mudou do ano passado para cá tá bom ó já aproveite deixe pra gente o seu like e se você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva no nosso canal como chama Anny e eu ó e segue a a gente lá no Instagram também tá Anny e eu oficial é isso aí galerinha assista vem com a gente bem-vindos no consultório da doutora Gabi gostaram do meu óculos pisca-pisca assim eu vou ver melhor os meus pacientes agora eu vou tentar minha próxima paciente Dona Jurema Próximo paciente Com licença posso entrar doutora pode Entra filho Bom dia doutora Bom dia eu sou a dona Jurema tudo bem com a senhora então eu trouxe aqui os meus dois filhos o Gabriel a Baby Alive minha filha trouxe minha porquinha também Peppa Pig e eu também doutora todos nós precisamos nos consultar eu e o meu filho Gabriel a gente tá se coçando muito estamos cheios de pintinhas vermelhas espalhadas pelo corpo doutora mas eu acho que não é catapora porque o Gabriel meu filho já teve catapora um tempo atrás e dizem que catapora não pega duas vezes a minha filha Baby Alive ela está doutora com muitas dores na barriga doutora tá bom eu só vou terminar de falar os sintomas tá e ela está toda hora indo ao banheiro e a nossa porquinha Peppa Pig ela brincou esses dias na lama e ela está espirrando demais eu queria que a senhora examinasse nós quatro eu vou examinar tá bom doutora agora eu vou examinar a Baby Alive isso doutora veja o que minha filha tem ai tadinha soltou um pumzinho tô falando viu doutora toda hora ela tá indo ao banheiro ainda bem que ela tá de fraldinha né se ela se sujou depois eu troco a fraldinha dela tá agora eu vou pro Caio ah pro Gabriel Caio né ai doutora e o que que meu filho tem doutora catapora catapora mas de novo ele já pegou uma vez dizem que não pega catapora duas vezes e você também e eu também tô com catapora ai por isso que tá coçando desse jeito ai meu Deus e a Peppa Pig a senhora não vai examinar ela sabe que ela tá com ela pisou na lama e ela tá espirando porque ela tá com a gripe do pato ela tá com gripe do pato gripe do pato o que que é gripe do pato doutora eu nunca ouvi falar nisso é é uma coisa aviária uma coisa aviária ah é a gripe aviária ah entendi e o que que e ela pode ficar boa doutora pode então que remedinho ela tem que tomar um xarope ah um xarope só isso ela deve ter pegado essa gripe dos patinhos lá a lagoa eu vou dar a injeção tá bom doutora a senhora que sabe ela não vai doer não chora não tá Peppinha ah 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 tá doendo mamãe já tá doendo é o posto de injeção agora é o termômetro calma filhinha calma Peppa Pig minha porquinha querida não fique chorando tá calma fica com a mamãezinha pronto já passou já passou é nela também o termômetro pronto já passou meu amor é nela pra ver se tá com febre né doutora ah ela tá espirrando tanto ai 5 graus 5 graus 5 graus doutora meu deus que febrão meu deus 5 graus doutora que loucura nossa é é você quer ver agora a baby live quer tirar primeiro na injeção a temperatura dela primeiro na injeção doutora eu cheguei eu sou enfermeiro porque você também não bota uma compressa de água quente na barriga da baby live primeiro eu vou colocar na pepa ah na pepa ai na pepa de novo volta lá pepinha uma compressa de água fria ou água quente doutora morna água morna ah é bom que não queima né doutora pronto filhinha vai passar no bracinho ela machucou o bracinho também doutora não não então por que você tá botando a compressa quente no bracinho doutora pra ver se ela tá doente ah pra ver se ela tá doente ela tá ah agora eu vou colocar sabe o que é pomadinha ai pomadinha que bom doutora viu pepa pomadinha não dói é doutora depois examina esse menino esse caio gabriel porque ele tá com uma cara de que tá sentindo muita dor agora agora eu vou colocar injeção na baby alive na baby alive ai doutora mas ainda bem que ela não chora quando toma injeção pronto doutora a injeção está aqui isso ela não chora ela é uma menina muito corajosa minha filha baby alive viu viu audíssima vamos ver vamos ver então doutora qual é a temperatura da minha filha baby alive oitenta 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 o que que a senhora quer que eu faça preparar doutora 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 tem alguma coisa eu tô vendo doutora perto da sua bolsa térmica e atrás da sua cabeça tem um bicho olha aí atrás da sua cabeça lá em cima meu deus uma barata doutora uma barata doutora eu tenho medo de barata tira ela daí mata pelo amor de deus ai barata não eu tenho pânico de barata ai doutora aqui ai doutora o seu consultório está infestado por barata doutora ai doutora minha filha vai ficar internada aqui cheio de baratas sim ai doutora pelo amor de deus agora eu vou ouvir o coração dela tá ai doutora ai doutora então como tá o coração dela ela vai ter que ficar internada ai doutora ai meu deus internada minha filha doutora mas tem mais barata doutora mas o seu consultório o seu hospital tá infestado de barata doutora posso pegar minha filhinha não ela vai ficar internada Deus do céu meu deus mas a minha filha vai ficar aqui internada cheio de baratas e tem aranha também aranhas e baratas doutora mas não não quero ficar aqui não vamos embora ai é muito perigoso doutora você e ele também vai ter que ficar internado ai meu deus do céu eu não acredito doutora eu vou ter que ficar internado doutora eu faço com ela por que que eu vou ter que ficar internado por que agora eu vou te examinar tá bom ai doutora pera ai os meus dois filhos vão ter que ficar internados aqui doutora pera ai meu deus ai minha filha eu não acredito nisso gente ai filha calma calma tá fica tranquila vai dar tudo certo vou colocar o termômetro aqui tá bom tá bom ai meu deus vê a temperatura dele doutora ai não é possível eu não vou precisar ficar internada não né doutora vai também todo mundo e a Peppa Pig também meu deus acredito ô doutora com quantos graus eu to 95 95 doutora 95 mil meu deus ai é muito grave então né doutora mas que que você vai ter que fazer comigo curativo curativo doutora a senhora quer que eu prepare o curativo para esse menino doutora aham e prepara duas coisas para ficar internado tá duas macas aham dois quartos é mas afinal todos nós ficaremos internados doutora é ai meu deus ta bom doutora o Caio e o Gabriel vamos comigo para a enfermaria que eu vou fazer os curativos não primeiro eu preciso de dar uma injeção nele ah tá uma injeção onde você vai dar a injeção nele doutora no rosto no rosto doutora não vai doer não tá bom ai 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 não ai ai não chora filho calma filho mamãe ta aqui filho não chora ai meu deus doutora então todos ficaremos internados ta bom estica o braço Caio Gabriel doutora agora eu vou ter que levar ele para a enfermaria para poder fazer o curativo ta bom vamos Caio Gabriel doutora mas o curativo que o seu enfermeiro fez meu filho ta parecendo uma múmia doutora meu deus ai doutora eu to parecendo uma múmia doutora do deserto ela ta passando receitando os remedinhos meu filho nós vamos ficar internados todos nós mas ela ta já fazendo a receita pra gente poder né comprar pra tomar em casa depois que sairmos do hospital da internação tá bom doutora que remédio você vai passar pra eles? o do o do é dela vai ser o deus do deus do Caio também e de de todo mundo eu vou escrever aqui que todo mundo daqui vai ter que ficar internado ta bom? ta ta bom ai doutora ai doutora só 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 domingo e sábado que você vai sair ai ta bom então esses remedinhos é pra comprar no domingo e no sábado né? ai doutora ta coçando muito doutora meu rosto o moço coloca eles internado agora já doutora agora? meu deus doutora o que é? curativo nela curativo nela? eu também doutora vou ficar parecendo uma múmia também doutora eu não acredito doutora doutora o que? você ta toda pintadinha você também pegou catapora você pegou catapora deles eu peguei catapora socorro me ajuda meninas e meninos seja meu paciente dê um like se inscreva no meu canal tchau até a próxima consulta um like eu quero ver e clica ai pra se inscrever e clica ai pra se inscrever E aí